Bom dia, começamos essa edição de sábado falando de mobilidade urbana, porque a Prefeitura de Varzegrande iniciou as obras na orla do rio Cuiabá e os motoristas devem ficar atentos às alterações do trânsito da região do bairro Alameda. O desvio no trânsito começa na rua Sebastião dos Anjos, no bairro Alameda, em Varzegrande. As placas avisam os motoristas sobre a mudança e agentes de trânsito orientam quem passa pelo local. O fluxo é moderado aqui na região da Alameda e Júlio Miller, porque aqui se concentra muitas empresas por cá. Mas vai ter toda a orientação por parte dos policiais da Guarda Municipal. Os desvios acontecem por conta da obra de construção da orla de Varzegrande. O projeto terá 700 metros de extensão ao redor do rio Cuiabá, que divide as duas cidades. A gente vai aqui da cabeceira da ponte Júlio Miller, até a Avenida Sebastião dos Anjos, ali um pouco mais para frente. Essa é uma obra que faz uma contenção das obras do rio, que o rio Cuiabá vem ao longo do tempo assoreando, derrubando a nossa margem. Nessa parte a gente vai ter ciclovia, pista de caminhada, nós vamos ter lanchonete, nós vamos ter um centro cultural, vai ser o primeiro centro cultural da cidade de Varzegrande. Além de uma integração com o rio e a preservação de toda a nossa margem que a gente tem do nosso lado de Varzegrande. Durante o período da obra, a Alameda Júlio Miller, que dá acesso à estrada Doutor Paraná, passa a ser mão única. E por aqui só podem passar veículos leves. Veículo pesado, procura outra alternativa, Avenida Doutor Paraná, o correto para acessar, principalmente a região da Marfriga. O prazo para o término da obra é de 240 dias. Previsão que a gente possa entregar essa obra o mais rápido possível, um pouco antes desse período.